Fui convidado pra festa da minha vizinha Quando chego lá tava rolando putaria Aí não aguentei, quebra a tena agora hein Fai, 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 fai Tá rolando o que mãe hein? Quebra, fai, fai Tá rolando, tá rolando, tá rolando sacanagenzinha Tá rolando, tá rolando, tá rolando sacanagenzinha Tá rolando, tá rolando Quebra Tá rolando, tá rolando, tá rolando sacanagenzinha Tá, 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 quebra Tá rolando, tá rolando, tá rolando sacanagenzinha Tá rolando, tá rolando Vambora, quebra, queira, foi? E o seu bando e bate? Bebe récordes, mais uma nossa, hein? Quebra, quebra, quebra Fui convidado pra festa da minha bebida Quando chegou lá, tava rolando, putaria Aí não aguentei, quero ver agora, viu? Quebra até o chão aí, porque tava rolando Vai, nega! Tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando Vai, sacanagemzinha Tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando Quebradeira, nega, quebradeira, nega E tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando Que? Sacanagemzinha Tá rolando, tá rolando, tá rolando, tá rolando Tá rolando, quebra, quebra, quebra E tá rolando, tá rolando, tá rolando Sacanagemzinha, tá rolando, tá rolando Quebra, 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 vai E o seu Mano Fati? Xiii, gente! Alô, Rosário K! Vambora, vai Mano Fati! Ei, novinha, você tá maluca Quando escuta o grave, você mexe com uma bunda Ei, novinha, você tá maluca Quando escuta o grave, você mexe com uma bunda Bunda, 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 bunda É com uma bunda Bunda, 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 bunda E você mexe com uma bunda Bunda, 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 bunda Bunda, bunda E você mexe com uma bunda Bunda, 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 bunda Ei, novinha, você tá maluca Quanto escuto grave você mexe com uma bunda Ei, novinha, você tá maluca Quanto escuto grave você mexe com uma bunda Bunda, 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 bunda E você mexe com uma bunda Bunda, 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 bunda E você mexe com uma bunda, 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 bunda Vai! Bunda, bunda E você mexe com uma bunda Bunda, bunda, bunda Quebra, 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 quebra E você mexe com uma bunda Que que é isso, hein? Isso é Bandovati Bandovati De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela senta e trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela senta e trava Trava, 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 trava É, mas ela senta e trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela senta e trava E trava, e trava, e trava E trava, e trava, mas ela senta e trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Suminga quebra, vai Alô, Luquinha, divulgações Estamos junto, irmão Vai De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela senta e trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela senta e trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava Tira o sofá da sala, vai, quebra E trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava, que trava, que trava, que trava Mas ela sempre trava, que trava, que trava, que trava, que trava, que trava E trava, e trava, e trava, eTV Manovate, hein? Vem! Manovate! Aí! Vai quebrar todo mundo agora, bruxa! Vem! Depois de uma dose de uísque você não comanda mais porra nenhuma Quando o grave bate, sua bunda pula Quando o grave bate agora, nega! O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula O grave, o grave O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula A bunda, a bunda, a bunda, sua bunda, a bunda O grave bate a bunda, o grave bate a bunda O grave bate a bunda, o grave bate a bunda Vindo nó, ei, ei, ei Depois de uma dose de uísque você não comanda mais porra nenhuma Depois de uma dose de uísque você não comanda mais porra nenhuma Quando o grave bate, sua bunda fula Quando o grave bate, vai, vai, vai O grave bate a bunda, o grave bate a bunda Bate a bunda boa, quebradeira O grave, o grave, o grave A bunda boa, o grave Bate a bunda boa, quebradeira Quebra, quebra Isso é mano bote Vai Alô Rick e Ralei Tamo junto irmão Vai, vai Vem perrego a gente Vem Vem com a nossa vez XGD Depois de uma dose de um risco Você não comanda mais porra nenhuma Depois de uma dose de um risco Você não comanda mais porra nenhuma Bota o grave e bate Sua bunda boa Bota o grave e bate Agora vai, vai O grave e bate a bunda boa O grave e bate a bunda boa Pula, 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 pula A bunda boa O grave e bate a bunda boa O grave e bate a bunda boa O grave e bate a bunda boa Segura nos paredões Que a bunda, que a bunda, que a bunda, que a bunda pula o grave Bate a bunda, pula a quebradeira, vai No grave, no grave, no grave Sua bunda pula o grave, bate a bunda, pula a quebradeira, vai Isso é Manovat, vai, segura, vai, vai Quebra, 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 quebra Dia de domingo vou ligar meu paredão Chamar as novinha pra empinar o popozão Quando a gente passa seu popô me obedece A quebradeira e quebra, 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 quebra Isso é Manovat, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce O seu popô me obedece Vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai O seu popô me obedece Vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce E o seu popô me obedece Vai, 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 desce, vai Quebra, legona Isso é Manovat Dia de domingo vou ligar meu paredão Chamar as novinha pra empinar o popozão Quando a gente passa seu popô me obedece Essa é a quebradeira agora, hein Vai, 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 desce até o chão aí O seu popô me obedece Vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce O seu popô me obedece Vai, 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 desce Vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce É pra trocar nos paredões Vai, 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 desce Vai, desce, vai, desce O seu popô me obedece Vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai Quebra Isso é Manovat Segura a pressão aí, hein Atenção, atenção Tô chegando, hein Vai Quando eu te vi pela primeira vez O meu coração palpitou outra vez Foi aquele brilho dentro do seu olhar Que logo me fez viajar Olhando teu sorriso Chego a devirar No paraíso eu quero me entregar Outra vez Outra vez Eu quero outra vez Outra vez Eu quero outra vez Outra vez Bando bate outra vez Outra vez Quando eu te vi pela primeira vez O meu coração palpitou O meu coração palpitou outra vez E aquele brilho dentro do seu olhar Que logo me fez viajar Olhando teu sorriso Chego a devirar Eu no paraíso Eu quero me entregar Outra vez Outra vez Outra vez Eu quero outra vez Yeah Outra vez Eu quero outra vez Outra vez Quando eu bate Outra vez Outra vez Outra vez O meu coração palpitou O meu coração palpitou Falando de amor, vem com a gente Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo me lembrar, vem Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer E será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E pra cantar essa comigo Vou chamar o parceiro Newton Chaves O gatinho da rocha Deixa comigo meu parceiro Wagner Manda o ativo Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Eu deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que eu vou te esquecer Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Que não vai achar um outro amor E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando der saudade for dormir E quando der saudade for dormir E quando der saudade for dormir Vou jogando o solinho, jogadeira aí viu, olha a quebradeira hein, vai, vai, é agora hein, joga, joga, ela joga de costa, 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 vou jogar o solinho, vou jogando o solinho, que ela faz quadradinho. Que ela faz quadradinho, faz aí nega, que ela faz quadradinho, que ela faz quadradinho, que a bradeira vai, é porque, é que ela faz quadradinho, vai, isso é Bando Vati, vem mãe, alô Lays Santos, alô Helder meu brother, que, 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 tem perrego isso, é, vem, ela é gordinha, mas é gostosa, Tem a sensualidade, que os homens gostam, se prepara que agora vai descer até o chão, hein, todas as gostinhas maravilhosas, vai nega, vai, quer, 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 e o seu Bando Vati, segura pai. Que ela joga de costa, que ela joga de costa, que ela joga de costa, ela joga de costa, que a bradeira vai, eu vou jogando o solinho, vai, Que ela faz quadradinho Joga a cadeira, quebra a cadeira Vai, vai, vai Que ela faz quadradinho Que ela joga de costa Ela faz quadradinho Que ela joga de costa Olha a quebra a cadeira, hein E o seu bando bate Segura, viu Tá tocando os parelhões Vai Começou a sacanagem Quando bate, quem? Quando bate Estiga dessa danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, ih, ih Bolando vai, vai sentando, ih, ih Estiga dessa danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, ih, ih Bolando vai, vai sentando, ih, ih E sentadão, sentadão Olha o que ela faz jogando Agora esse bundão Sentadão, sentadão Olha o que ela faz jogando Agora que ele descuarde Sentadão, sentadão Olha o que ela faz jogando Agora joga esse bundão Sentadão, sentadão Olha o que ela faz jogando Agora esse bundão Isso é barobate Vambora, quebra dele Estiga dessa danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, rei, rei Bolando vai, vai Sentando, rei, rei Estiga dessa danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, rei, rei Bolando vai, vai Sentando, rei, rei Senta aí E sentadão, sentadão Olha o que ela faz jogando Agora esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando Esse bundão, mixtão, 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 mixtão Vem, 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 vem Vem conosco, vai Tá pegando, tá estourando No Brasil, geral tá comentando Descem aqui, que é melhor Aqui, filho, eu chore, mãe, não vê Por isso não tem bem O cabecinha, cinturinha Pra frente, vai, e vai, e vai O cabecinha, cinturinha Pra frente, toma, toma Cabecinha, cinturinha Toma, que toma, que toma, toma Pra frente, toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma Pra frente, toma Toma, que toma Vem conosco Olha, subiu, desceu Subiu, desceu Subiu, desceu Já, já aprendeu Subiu, desceu Subiu, desceu Subiu, desceu Quebradeira Vai Cai Vai Cabecinha E toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma Toma Pra frente, vai Então, vai Quem toma, que toma Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu